Oi pessoal, mais uma vez vim trazer meu videozinho aqui para o canal E hoje, gente, eu vou estar levando minha mãe lá no clube que tem aqui na cidade Que é pra ela tomar a vacina do Covid-19 E eu vou estar gravando pra vocês, tá? Então, bora lá! Então, gente, a gente tá aqui feita a farmácia E a gente vai lá agora Vacinar Contra o Covid-19 Vamos lá Já estamos chegando aqui É aqui, ó Se a gente ver lá, eu vou gravar pra vocês Então, gente, a gente vai entrar agora Ela vai tomar a vacina Vou vem pra cá Tchau, tchau, tchau Tá gravando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então, gente, a gente já vai agora pra casa, tá? Quando eu chegar em casa, eu finalizo com vocês Ela acabou de tomar, como vocês viram Mas quando eu chegar em casa, eu vou finalizar com vocês, tá? Tchau, 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 tchau Então, gente, já cheguei em casa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Então, eu fui direto lá dentro Perguntei se alguém tinha deixado É um cartão que perderam Aí eu dei o nome da minha mãe Graças a Deus, tava lá Saí correndo de volta Pra encontrar ela Deixei ela em casa, tá, gente? E agora A pequena tá dormindo já E a outra tá assistindo Então foi esse o vídeo Espero grandemente que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreve no canal Deixa seu like E ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo, tá, gente? E bora comentar aqui, gente Que eu vou amar responder todos vocês, tá? Então, bora lá E compartilha com a geral aí Com a família, por favor Pra meu canal crescer Pra eu chegar aos mil inscritos, tá? Então, beijos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho